Epá, eu tô ótima Ei, do meu cabo Isso é fixe Hum, melodia bonita A voz tá meio roca por causa do choro Eu sou a filha da zunguera que luta todos os dias Com a banheira na cabeça e o auxílio da rodilha Pai presente e ausente Me giriu mas não me queria E eu, com 15 anos, criei um plano mirabolante Sonhei em alcançar uma meta, mas tava muito distante Eu vim do bairro em que fundaram o Shku na mata Tive que crescer vejú, então ninguém me apanha a pata Tipo brincadeira, eu também passei no Hassel Raiz do rompimento, foi só meu primeiro passo Não tem como fingir, porque o rap me consome Fiz mais de 8 mil pessoas gritarem pelo meu nome Minha realidade é dura, não tem porquê fingir Disseram que o rap é loucura, mas também não resisti Se o rap for loucura, a fama é meu hospício O rap aonde for, mesmo que der é o precipício E o beat é escasso pra contar toda a minha história Então eu falo da esperança, próximo um som vem a vitória Talvez não saibas quão difícil é cantar emoções Valorizo a minha história, divulgo nas minhas canções Nem digo que sou a melhor, mas tento fazer o que posso Só que a vida nos enforca, mesmo sem cordas no pescoço E sou o jeito onde cheguei, foi graças a fé e foco Criatividade, humildade, muito esforço Minha luta é diária, mas um dia terá fim Vida podes me dar rasteiras, só que eu nunca vou cair Eu fui judoka, karateka e só depois fica MC Tenho coro, tenho coro aí Cuidado Vem cá, vem cá, vem cá Eu sei que eu me amo chegar lá Para tudo, deixa por a minha paro Eu também represento esta área E faço com todo o meu sentimento Andando nessas ruas, tudo pelo movimento E essa miúda tem talento Nós representamos o rompimento Essa merda é um evento Aquilo que nós temos se encontra aqui dentro Os fãs foram fazendo doações Para a vida subir e aumentar as condições Sei que essas cenas causam várias emoções Choro que apafa tudo que está nos corações A vida é dura, mas essa cena é pura Rejo do rompimento cu e essa cena é uma loucura Estamos aqui a criar na hora Geo, por favor, não chora Simplesmente colabora E ninguém aqui vai embora E nós nos encontramos felizes A representar as nossas raízes Eu estou contente a fazer o que eu sempre quis Não se mintam, essa é a melhor live cá no país Talento puro e vende 100% fruto E com isso nós temos um futuro Fuck it! Uuuh! 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 Finalmente eu estou na casa E as rimas estão em brasa Hoje eu estou em faia Inédito! Faia O descreca eu não escrevo Uuuh! Uuuh! Hoje eu estou em faia, né? Hoje eu estou em faia, né? Aqui dentro No meu coração Considero isso uma canção Eu estou a falar com toda a paixão Depositando a emoção E isso não é ivão Não, 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 não Tu podes criticar Eu nunca vou parar Eu nasci para brilhar Eu não nasci para brilhar, boy Uuuh! Eu nunca vou parar Eu nem sei para brilhar Nunca vou parar Dado! Nunca vou parar Nunca vou parar Eu nunca vou parar Nunca vou parar Nunca vou parar Sou para mudar o clima A voz não está boa, mas o que importa é a rima A voz não resta, mas o que importa é a dica O que importa é a mensagem que sai e ela fica Multiplica porque ela motiva Ela ganha vida e alimenta várias vidas A mensagem claramente é o mais importante E o que nós fizemos aqui para sempre será lembrado Não se esqueçam É tudo É tudo É tudo Nunca vou parar Nunca vou parar Sério? Não, é tudo É tudo Não, é tudo Um aplauso 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 Um aplauso